Chegamos aqui no Two Seasons, que é o hotel que nós vamos ficar aqui na praia Região da Marina, olha lá o shake ali que eu te falei, olha lá Eles ficam em todos os lugares aqui Vamos procurar a recepção para dar início ao check-in Vou mostrar aqui tudo para vocês, olha Olha que lindo Estamos chegando no nosso quarto Terceira parte da Lua de Mel Terceira parte Nossa, onde que é? É sete? É, dois sete zero 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 Open 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 Chegamos aqui Nossa, meu Deus Uai No Duas camadas Tarde, pessoal Nós trocamos de hotel novamente E agora o hotel é esse daqui, ó Tem uma cozinha Eles deixam de cortesia Eles deixam aqui de cortesia Chazinho Café Vou mostrar aqui para vocês a sala Com mesinha Ó Espelho Espelho Vou mostrar para vocês a vista da nossa janela Olha que lindo O mar de Dubai Essa região da Dubai Marina E aqui Esse daqui, ó É o hotel Único hotel Único hotel Sete estrelas do mundo Com atendimento diferenciado Lá tem vários restaurantes E a decoração dele É de ouro Então ele é muito legal Olha que maravilha E esse é o mar de Dubai Que é o Golfo Pérsico E para lá Temos também a A Palma e Jumera Que é uma ilha em forma de palmeira Toda construída Pelos engenheiros aqui Em cima do oceano Só entregar a toalha Aqui galera Estamos indo lá na piscina Tem academia aqui nesse hotel também Eu acho que estou subindo aqui, ó Tem playground com pipoca Olá Olá Eu quero duas toalhas Mas o lugar é puro, né? O lugar é puro? Sim O lugar é puro, sem espaço Sem espaço? Sem espaço Ok Posso ver? Pode primeiro? Sim Muito obrigado Muito obrigado E aqui não pode nadar? Ah, tá Muito cheiro de pipoca Parecendo o cinema As cadeiras estão todas lotadas Não tá podendo Ficar aqui, né? Tem lanche Tem banheira Maravilhosa, né gente? Tchau 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 Tchau